Olá, eu estou aqui com o Nino Carvalho, que é professor e consultor de estratégia de marketing. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o que ele, inclusive, acabou de palestrar, que é sobre essa relação entre Brasil e Portugal no que diz respeito aos negócios digitais. Que benefícios esse tipo de essa conexão e essa relação traz para esse mercado, não só para o Brasil, mas também para o exterior? Pois é, muito obrigado. É uma pergunta muito pertinente. Naturalmente, os dois países têm como ganhar muito nessa troca. E como você colocou, não só são mercados importantes, tanto na Europa, Portugal, quanto na América Latina e Brasil, então acaba expandindo os benefícios para outros cantos também. Basicamente, a gente tem no Brasil um mercado mais avançado comparativamente a Portugal na área digital. Então, realmente, aqui a gente, por conta do que se movimenta de dinheiro, de educação, a gente eleva a barra em termos de competências no mercado digital. Mas Portugal é a porta para a Europa. É um país muito bem visto em âmbito internacional, muito bem ranqueado em vários setores. Tem uma educação de primeira qualidade e uma qualidade de vida também muito boa. Então, eu acho que essa troca de expertise, eles com a mentalidade de internacionalização mais apurada, com uma consciência de trato social mais evoluído, e nós com uma competência técnica também mais desenvolvida, certamente os dois lados conseguem ganhar. Mas que tipo de oportunidade de trabalho você enxerga em Portugal que nós aqui do Brasil, que vem, como você falou, com a técnica, pode oferecer? Pois, como eu comentei na palestra, o mercado de Portugal, ele tem algumas características, principalmente em relação ao brasileiro, que é um mercado fechado, é um mercado levemente preconceituoso em alguns aspectos, é um mercado que não paga tão bem comparativamente ao Brasil. Entretanto, eu acho que o brasileiro que é dessa área digital e está com disposição, com tempo, até mesmo recursos financeiros, a depender da área, de ir para Portugal e explorar esse mercado, principalmente com visas, a um prazo um pouquinho mais curto, algo de um ano, 18 meses, 24 meses, eu acho que ele consegue não só ajudar a elevar um pouco o mercado de lá, como também buscar algo ou conseguir algo que ele não vai ter aqui no Brasil, que é esse lado de a gente trabalhar tanto para ter uma qualidade de vida melhor, para poder ter os filhos de uma escola boa, então tem esse problema aqui no Brasil, então acho que isso ele ganharia lá, principalmente em áreas como e-commerce, em áreas de tecnologia ligadas a marketing, o pensamento estratégico lá é muito focado no tático, então eu acho que vale a pena o brasileiro refletir se ele está disposto com o estômago para essa mudança, é um investimento em vários sentidos, mas se estiver, eu acho que com um pouco de paciência vai valer muito a pena. Se a gente fosse pontuar os profissionais mais cotados para contribuir com essa técnica em Portugal, que profissionais seriam esses? Em curto prazo, em prazo mais imediato, eu vejo profissionais brasileiros mais ligados à aplicação muito prática do digital, então pessoas boas em social media, publicidade online, programação, desenvolvimento, etc. Olhando um pouquinho mais para frente, uma grande carencia de Portugal, aí já com vez um pouco mais estratégico, e não só estratégico no digital, mas um olhar estratégico mais integrador, ou seja, o digital num centro, dentro da área de marketing, mais trabalhando na organização de maneira mais holística. Eu acho que isso vai dar muito jeito, vai dar muito retorno para todas as partes, inclusive financeiro para o profissional, um pouco mais para frente. E que dicas você daria para essa pessoa, para esse profissional que tem interesse em contribuir com o marketing digital em Portugal? Olha, a primeira coisa, e não é banho de água fria, é entender que não é o paraíso na terra. É difícil de se manter, estabelecer lá. Então, como eu falei, a primeira coisa é pesquisar bastante para entender essa realidade lá, não é mundo dos sonhos, e estar com disposição, inclusive emocional, psicológica, de batalhar para conquistar um espaço. Dito isso, eu imagino que ter uma visão mais preocupada com o longo prazo, com a estratégia integrada na organização, isso que me parece que vai ser o grande barato para se vender, entre aspas, para o mercado português daqui a pouco. Entendi. Obrigada, Nino, pela entrevista. Muito obrigado a você. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.